Olá galera com Ferrogei na Veia, aqui é Fabio mais uma vez para mais um vídeo e hoje eu vim falar a história de um ícone da indústria automotiva nacional, na verdade ele não é nacional, ele é um carro europeu, mas que fez muito sucesso aqui no Brasil. Vamos falar do Scorch, mas necessariamente da sua linha esportiva, o Scorch XR3. Estou dentro de um dele e esse é meu, amarelo citrino 1988, vou mostrar um pouco melhor ele para vocês daqui a pouco, mas vamos falar a história do Scorch no Brasil. O Scorch vem desde a década de 70 na Europa, na Europa teve a primeira versão e a segunda versão, que é MK1 e MK2, e ele chegou aqui no Brasil em 1983, na versão MK3, aquele primeiro modelinho, para-choque fininho, que todos nós já conhecemos. Esse meu é 1988, pertence à segunda geração no Brasil e à quarta do Scorch, então esse é um MK4. Os MK4, eles foram de 1987, na verdade 86, modelo 87, até 1992, onde deu entrada para aquele Scorch em 93 e o Scorch europeu, o MK5. Vamos falar especificamente do MK4, que é o que eu tenho maior paixão. Esse é meu terceiro Scorch. Eu tive outros dois MK4, um MK4 1988, só que o GL, num cinza, num macochumbo. Eu tive um MK4 conversível, delícia de carro, depois que tiver oportunidade eu vou falar um pouquinho mais sobre esse veículo para vocês. Conversível 1987, prata, maravilhoso, depois eu vou ver se eu coloco uma reportagem no canal só sobre ele. E esse é meu terceiro, um MK4 XR3, 1988, barra 88, ano, modelo 88, que eu estou com ele há um ano. É um carrinho que ainda precisa de muitos detalhes e se você que está vendo aí, é um aficionado por Scorch e já percebeu que não está totalmente original, essa forração dos bancos não são couro, embora seja um couro muito bem feito, mas ele era uma forração de um tecido cinza com detalhes amarelos, uma forração muito bonita, por sinal, só que desse carro foi tirada, pretendo, num futuro próximo, estar colocando ele. Então, falando da história de sucesso do Scorch, foi de 1983 até o ano 2000, 2001, com o MK7, aquele modelinho mais redondinho. Teve o antecessor, o Scorch Sapão, que foi um carro muito bem querido. A Ford trouxe, no início da década de 90, o Scorch, justamente para poder brigar com o Chevette e com o recém-chegado Gol, também que estava fazendo muito sucesso pela Volkswagen. Então, é isso aí, galera. Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre esse carro e vamos falar um pouquinho mais da curiosidade. Lembrando que esse canal é novo, esse canal é recente, mas é feito para você que tem derrugem na veia. Divulgue, mostre para os seus amigos. Vamos fazer nele, nesse canal, coberturas de eventos, vamos fazer nesse canal apresentação de automóveis antigos, clássicos, mas não só apresentação, como também vamos entrevistar seus donos. Vamos fazer igual estou fazendo comigo. Então, eu estou me entrevistando agora para vocês terem mais ou menos ideia de como é que vai funcionar esse canal. Minha paixão por Scorch vem desde criança, quando criança, com família sem muito poder aquisitivo, vi esses comerciais, vou passar um daqui a pouco para vocês, que me chamava muito a atenção também na época da minha infância, que mostrava esse carro. Eu via esse amarelo citrino passando na rua, ficava louco, ficava apaixonado. Eu via o conversível passando na rua, também achava lindo, maravilhoso. Só que naquela época eu não podia. Eu andava de fusquinha em 1968, vermelho, do meu pai. Mesmo assim, era feliz pra caramba. E depois de velho eu pude realizar esse sonho de ter um Scorch em casa. Tem outros carros mais novos que eu uso para o meu dia a dia. Isso aqui é mais meu xodó, meu brinquedo, que eu cuido com bastante atenção, com bastante carinho. Vou mostrar uma sequência de vídeos e fotos dele no canal. Espero que gostem. Se você também tem aí um carrinho clássico, um xodó, um Escortinho, ou qualquer outro que seja, coloque aí nos comentários, mostre ele. Vamos falar do seu carro. Entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de mostrar seu carro e mostrar a sua história com ele. Um abraço e até mais! Pura emoção! Pura emoção! — Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma